Olá, eu sou Paulo Ferrari, artista visual, criador do projeto Be Yourself. Se você não me conhece ainda, dá uma olhada aqui ou em algum canto desse vídeo que tem link para o meu vídeo anterior. Lá eu conto um pouco mais da história desse canal e o que a gente pode fazer junto. Mas antes de mais nada eu queria agradecer a quantidade enorme de gente que mandou mensagem de incentivo, que assinou nosso canal, que está junto com a gente aqui no Facebook. A gente vai conseguir fazer um espaço muito legal. Mas o que me trouxe aqui para falar com vocês hoje foi um assunto que me acompanhou durante muito tempo. E eu queria hoje dividir com vocês, que é a coragem. Você tem coragem? Mas não a coragem de pular de paraquedas, pular de jump, mergulhar sem garrafa, nada disso. Eu estou falando a coragem de desafiar. Um dia eu mudei o meu caminho, por força do destino, é claro. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu consegui de novo resgatar o meu talento, fazer as coisas que eu quero fazer da maneira que eu quero fazer. No começo tudo parece um pouco confuso. As imagens meio abstratas, cheias de cores e tal. Mas, assim como num passe de mágica, você vai percebendo que as coisas vão tomando forma. Elas vão aparecendo e se tornando com algo muito familiar. Mas a boa notícia é que você não precisa esperar o destino se dar um empurrão. Você pode fazer isso agora, já, por conta própria. Qual o seu maior desafio? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, sua dúvida, sua sugestão. Eu te espero no meu próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho